Tá ficando melhor o jogo, né? A história... Maneiro. Porra, cara, esses personagens do jogo são... Faltou muita inspiração pros caras pra criarem, né? Tirando o Clive, né? Muito zoado esses personagenzinhos aí. Esse Otto, genericão. Pô, custava os caras terem feito de uma p*** maneira. Esse Gave toda hora tá na nossa party, o maluco é genérico. Ah, não, cara, faltou muita inspiração desses moleques. Muita. Isso aí não tem como discordar. O boneco são bonecos do Metal Gear, cara. Né? Tirando os principais... Tipo assim, não foi igual o God of War. Que no God of War, o Kratos é maneiro. Os personagens... É... Não secundários, né? Os... Aqueles que não são tão importantes, assim. Tipo o Brock, o Cinder... Esses personagens também são bem feitos. Pois é, o Final Fantasy é um pouco menor, né? A Square hoje em dia... Eu acho que a Square hoje em dia... Ela não tá... Apta a estar com o nome do Final Fantasy, tá ligado? Eu acho que o Final Fantasy merecia uma empresa melhor pra fazer. Talvez se a Sony tivesse comprado e fizesse dela uma franquia absurda. Agora foi polêmico? É... Ou a Microsoft. Mas... A Microsoft ia comprar e ia fazer o Final Fantasy em primeira pessoa. Se a Nintendo comprar, mata o jogo de vez. Ou então a Square poderia fazer um jogo... Um bonequinho mais simples. Tipo assim... Eu nunca vi um Final Fantasy com os personagens tão simples assim. Nenhum foi assim. Nenhum. Todos os bonequinhos eram maneirinhos. Diferente. Esse daí não, cara. Tipo assim, você não consegue... A diferença de um boneco velho pra um boneco novo é o cabelo branco. O boneco velho, tu não parece que é velho. Os personagens tinham que ser mais... Os personagens são todos muito parecidos. Todos eles têm cara de gato. Os NPCs no set são tão merdas. No set remake? Não são mesmo. Até o... O Biggs, o Ed, a Jess, eles botaram maneiro, porra. O Rude, Reno... Aquela mulherzinha de vermelha... Acho que a Scarlet... Todos eles tão maneiro, porra. Eles tinham que ter caprichado nesses personagens. Não deu pra entender por quê. Só acho que o Clive é maneiro. O Clive é maneiro e a Jill é maneira. O resto? Pô, aquele Wade. Metal Gear total, cara. Não, o Hugo tá maneiro. O Cupica. Mas, cara, não chega nem perto dos personagens do Final Fantasy VII. Ele tá maneiro. Mas a modelagem dele é mal feita. Não, ô Marcos. O jogo é legal. O jogo é legal. Ele poderia ser muito melhor. Mas, tipo assim, é foda que a galera aplauda isso, em vez de criticar. É, agora me deu até vontade de jogar o 15. Acho que é uma crítica que não muda a minha experiência com o game. Pô, mas como é que não muda, cara? Tipo assim, aí você vai falar assim, cara, lembra daquele personagem Wade? Pô, era um Metal Gear, o boneco. Pô, que isso, cara? Todos os personagens da história principal, eles têm que ser extremamente bem feitos. Não tem por que não ser. A modelagem do jogo tá feia. Não, não importa se ele é relevante. Mas, pô, ele poderia ser melhor. O próprio pai do Clive era horrível, cara. O pai do Clive era horrível. Ó, teve um jogo que eu gostei da Square, mas eu não zerei. Não sei se vocês jogaram esse jogo. Pouca gente jogou. Era um jogo que até hoje eu não entendo o combate daquela desgraça. Esse jogo aqui, ó. Vocês jogaram isso? Olha lá, vê se ele parece o Clive. Olha o personagem de 2009, cara. Olha aqui, 2009 isso. Só que esse combate aqui é uma pica, cara. Eu nunca consegui entender esse combate. Olha aqui, cara. Pra 2009, isso aqui é muito bem feito, cara. É, vamos ver o Final Fantasy XII. Olha como é bonito, cara. Olha aqui, como os personagens são detalhados, ó. Pra época. Eu não gostava desse combate estilo Parasite XII. Aqui, dava pra ver que esses bonecos não eram bonecos genéricos, cara. Hoje em dia, os caras têm umas ferramentas de fazer boneco. E eles não fazem o boneco desenhado à mão. Eles fazem um boneco naquela... Dentro do jogo. Dentro da ferramenta de fazer boneco. Não, que mesma coisa, cara. É igual o boneco do FIFA. Você tem a ferramenta pra você fazer o boneco. Você desenha, depois você joga no ZBrush. Depois você importa pra Game Engine. E você tem a ferramenta de fazer bonecos. Que é horrível. E outra coisa que o XVI não tem. Modo de criação, Final Fantasy XIV. Vamos ver. É, são esses bonecos aí. Praticamente. Olha lá. Peguei. Final Fantasy XIV é uma merda, né? Ou dá pra jogar? É MMO, eu sei. Mas dá pra jogar sozinho e fazer a campanha ou não? Dá pra fazer, mas vai ter uma hora que a gente vai ver o bonequinho pulando com o nome na cabeça. É igual o diabo, né? É, eu não sei se vale a pena jogar isso aqui, cara. O próprio Final Fantasy XIII eu não tanquei. Achei o combate uma merda. Talvez eu possa jogar o XIII também. Olha aqui o XIII. Olha como as cinemáticas do XIII eram bonitas, cara. Olha aqui. Olha isso. A do Final Fantasy também é pré-renderizado. A do XVI também é pré-renderizado aquilo ali. Olha os personagens. Olha os personagens. A maioria é pré-renderizado do Final Fantasy XVI. Quando os bonecos ficam bonitão, é tudo pré-renderizado. Eu não sei se esse jogo aqui é bom, cara. Eu lembro que o combate era horrível. Talvez dê pra jogar, não dá? Olha o combate. Pô, bizarro. Parecia que os bonecos lutavam sozinhos. Eu não entendia nada, cara. Eu dei pro meu primo jogar essa porra. Ele falou que... Ah, que coisa. O boneco tá batendo sozinho, cara. Eu duvido que os personagens sejam zoados. Aqui, ó. Os personagens estão tudo detalhadozinho, cara. Olha lá. Outro maluco, ó. Até no Final Fantasy VIII. Quer ver? Olha aqui, cara. Essa boneca aqui é a cara da... Da... Da Renoa. Aqui, a... Olha aqui, a... Essa mulher aqui que era professora. Quistis. Isso aqui. Pra época, isso aqui. 2000 que saiu esse jogo. Tinha o Redmaster Seed aqui. Olha os personagens genéricos. Aqui. Porra, se os caras refizessem esse jogo aqui também ia ser foda, cara. Eles trocaram esse barulhinho. Eu acho que eu gostava desse barulhinho. Todo Final Fantasy, esse barulhinho, eles trocaram. É, a Final Fantasy VIII é uma pica. Eles estão todos mortos. Eu queria jogar de novo. O X. O X eu tenho também. Eu tenho todos, né? O X eu tenho até o save ainda. Eu tô na metade do jogo. Eu não gostei por causa daquela p*** de futebol. Tem um p*** de um jogo de futebol escroto pra caralho. Achei muito linear. Mas era até maneiro. É porque eu não tava com tempo pra jogar na época. Na época eu tava começando o canal. E todo... Todo o tempo que eu tinha, eu... Botava no canal. E é essa parte que eu passei. É maneiro, né? Muito bem feito pra época. Muito bem feito. Eu jogaria todos de novo, cara. Iuna. Ah, essa é a mulherzinha do 10, né? Olha como é que era bonito, cara. Pô, isso aqui é Play 2, filho. Olha aqui. O boneco tem tanto detalhe quanto o boneco de hoje em dia. Olha isso aqui. Vamos lá. Olha só. A cara. Olha. Olha lá, o personagem. Olha, é muito tosco, cara. Mas nenhum é melhor que esses aqui. Aí, olha esses personagens. Olha isso, cara. É muito genérico. Eu tô focando em algo que não muda nada a história do jogo. Mas eu não tô falando da história do jogo, cara. Eu tô falando da modelagem do boneco. Você queria jogar um... Um jogo com boneco genérico? Ou você queria jogar um jogo com boneco... Com personagem maneiro? Cadê, Ledio? Manda aí de novo. Manda aí esse link que tu mandou. Porra, mas esses aqui são NPC, NPC, cara. E aí... E olha só. Ainda é melhor que o desse. É melhor que o desse. Olha aqui. Vamos lá ver os NPCs aqui, ó. Olha aqui. Tem uma hora aqui. Aqui, olha os NPCs. Tem que ser na gameplay, né? Vamos ver na gameplay. Não, é. O NPC é o mesmo nível. Mas o Cloud não é, não. Ah, aqui. Vamos ver um... Cara... Será que o Force Poké é mais bonito que o Final Fantasy? A pessoa comroeita? Ahn. É... No PC eu uso a engine do 15 Ah, no Forspoken eu uso a engine do 15, né Vamos ver aí Cara É porque eles botaram uma personagem merda nesse jogo, né Chata pra c****** Cara, o jogo é mais bonito que eu falava Eu suspeitava disso Talvez no PC o jogo fique assim Olha aqui, cara É mais bonito sim, cara Mas o jogo é uma merda, por quê? Porque os caras deviam estar focando nessa c****** aqui, cara Na lacradora do Bronx Isso aqui é foda Olha as texturas, são melhores Internamente é melhor É melhor É mais bonito que Final Fantasy, cara Não! O que é isso? Parece ser uma pessoa dentro daquele lugar Não tem c******, Sherlock A modelagem do personagem principal é bonita também Aqui Um velho é velho Aqui, o velho é velho Pô, Final Fantasy não tem um boneco velho, cara É porque a gente não sabe, cara O que tá por trás dessas p****** Mas eu duvido que o esforço não foi feito nesse jogo aqui E ainda é mundo aberto Você pode trocar a roupa da personagem Ah, mas Final Fantasy nunca deu Cara F*** de nada Tem que ficar rodando com a roupa do Devil May Cry o tempo inteiro Não que isso aqui seja um primor Mas cara, olha só Quando você entra na sala aqui com o pai do Clive Não tem nada no castelo, quer ver? Salão principal do castelo do cara Melhor Tem nada ali? É uma sala vazia Quer ver quando a gente sai andando por aqui? Olha lá Olha isso, cara Ah, essa versão aqui era do PS5 que a gente tava vendo Cara, é mais bonito que Final Fantasy sim Tem nem dúvida Olha isso aqui Tem nem dúvida Olha o cachorro O cachorro é mais bonito que o cachorro do Final Fantasy As vezes as expressões faciais dela são uma merda Tá vendo? Essa expressão facial aqui Isso aqui é in-game Agora tem algumas aqui que eu não sei se é Cara, é O jogo é mais bonito que Final Fantasy É sim Os caras botaram mais Os caras empregaram mais trabalho aquilo que no Final Fantasy Não, as vezes a expressão facial dela é muito zoada As vezes é muito boa Aqui no início é muito bom, ó Olha aqui no início É, nem tanto Mas é bom É, isso aqui é tudo real time mesmo Cara, os caras botaram dinheiro tudo aí Os caras botaram dinheiro aí, ó Botaram a grana A lacração, óbvio, porra E se f***eram Que só aqui tem mais boneco do que no Final Fantasy Do que na vila do Final Fantasy Não que seja um primor, não é mais? Olha aqui, cara Witcher 3, eu rodando na 3080 Ti Do que sobre Olha essa Tudo bem que, tipo assim, a grama Já não é mais tão legal como hoje em dia É, mas cara Olha a definição da imagem É, cara Não dizia capricho, filho Olha isso aqui Essa aqui é a versão padrão do Witcher Não tem nenhuma modificação não Pois é, essa é 2015, cara Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Tá gravado na qualidade melhor do que aqui Tá gravado com a placa de captura melhor do que aqui Olha lá, Dark Souls The Witcher 3 PS5 Vamos ver o espirma dele Deixa que me liga a melhor Vamos ver o início Aquela cinemática Olha isso, cara Olha quando ele entra na taberna Vamos lá Olha esse lugar aqui, ó Sem falar que é mundo aberto Aqui O NPC É melhor que o do Final Fantasy, cara É um NPC de 2015, ó Aqui Não, é melhor Ah, é, são melhores que o do Final Fantasy, cara Aqui, ó o detalhe dos personagens Olha isso aqui O personagem que só apareceu uma vez no jogo Me nego a beber com aberrações desprezíveis Peço desculpas por aqueles encrenqueiros Não precisa Estamos acostumados Olha, isso aqui não tem comparação com o Final Fantasy Parece brincadeira de criança Brincadeira de criança Vendo o Forspoken agora Dá pra ver que a grana ou foi toda pro Forspoken Ou foi dividida Final Fantasy, cara Foi baixo orçamento Queria comparar o gráfico de The Witcher 3 com Final Fantasy 16 Não, mas se você compara com 15 É que o mínimo que você esperava É uma evolução disso aqui, ó Ó, eu tenho certeza que a gente vai zerar o Final Fantasy 16 E não vai ter nenhum lugar detalhado assim Olha isso Não vai ter nem a caralho Olha quantos NPC Olha a personagem Diferente, bonitinho É um negão aqui Tem um negão na porra do Final Fantasy 16 Aqui os personagens do NPC Uma merda Mas melhor que aquelas O mínimo que você espera É uma evolução em cima disso Tem que no mínimo ser melhor que isso E não é Dá pra ver que faltou grana Tempo Sei lá o que faltou Sem contar que o Final Fantasy 16 é basicamente corredor Né Andar em corredor, batalha Né Pois é Pô, e tipo assim Só eu tô batendo nessa porra, cara Ninguém fala nada, cara Tirar o dano elemental Não tem pare Os personagens são genéricos É andar em corredor A dificuldade é muito fácil Tirando os NPCs que te vencem pela paciência Desempenho merda Mas eu sei que as pessoas não gostam Tipo assim, eu tô jogando Eu tô jogando e tô analisando sempre, cara Entendeu? Eu tô sempre jogando e analisando E estudando aquilo que eu acho que poderia ser melhor Porque tipo assim Pode achar assim Faltar um retardado Fica falando isso Mas eu acho que Porra, se tivesse alguém Que ouvisse as coisas que eu falo E pudesse mudar alguma coisa Se eu não tivesse curtindo É, eu não tava jogando Se fosse uma merda A ponto de eu Não aguentar Tipo ralo Olha, eu não jogo Não adianta Tentei, não dá Entendeu? Diablo É a mesma merda de sempre Mas ok Joguei, gostei Bacaninha Mas eu vou falar daquilo que é bom Daquilo que é ruim Final Fantasy Tá maneiro Pô, a história tá maneira, cara Tá maneiro Por isso eu cresci muito no início Por falar a verdade Principalmente sobre o FIFA Mas eu falo a verdade de tudo, cara Não é só do FIFA Só que hoje em dia As pessoas me odeiam As pessoas passaram a me odiar Só quem gosta de mim É o meu público aqui Da, sei lá Deve ser umas 5 mil pessoas Odeio, odeio Odeio, odeio Odeio, odeio Odeio, assim O nego é bizarro, maluco É bizarro É assustador, assim As coisas que eu leio Sobre mim Odeio, odeio Odeio, odeio É isso aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma